Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês. Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações e também deixar aí o seu like se você gostar do meu conteúdo ou o seu dislike se você não gostar do meu conteúdo, porque ambas as interações me ajudam da mesma maneira e ainda fazem com que eu sirva de termômetro, né? Pra que eu saiba se eu devo continuar com a mesma linha de vídeos ou se eu devo mudar a minha linha de vídeos completamente e me adaptar mais a vocês, minhas majestades, queridos inscritos, querida audiência. Galera, o seguinte, eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas eu vou fazer um vídeo aqui respondendo ao Gamer Sem Regras, tá? Eu vou ter que responder aqui ao Gamer Sem Regras umas, digamos assim, inverdades que ele estava falando aí, uma falta de interpretação. Na verdade, ele estava interpretando da maneira que ele queria aí umas recentes notícias do mundo dos videogames, em especial do Xbox, certo? O vídeo, o qual eu vou responder aí do Gamer Sem Regras é um vídeo que vai aparecer aí em um dos cantos da tela, não vou colocar muito efeito especial, nem jogo de fundo, vai ser na telona azul aí do chroma key mesmo, não tem problema. Eu fiz aqui umas anotações depois de assistir o vídeo do Gamer Sem Regras, não vou colocar nenhum pedaço do vídeo dele aqui e nem também áudio, porque vocês mesmo podem assistir o vídeo depois e vocês vão identificar esses ponto a pontos aqui. Eu fiz oito anotações, então esse vídeo vai ser rápido, eu não vou ficar enrolando muito, até porque vocês estão vendo aqui a minha cara de morto vivo, é porque eu voltei a trabalhar aí agora diretamente no escritório e é de madrugada, então assim, eu estou trabalhando à noite, está acabando a quarentena aqui no Chile, graças a Deus, está voltando à normalidade aos pouquinhos, mas está voltando, então eu estou com essa cara aqui porque eu dormi eu acho que quatro horas, se foi isso, hoje ainda tenho que tentar dormir pelo menos mais uma horinha e meia antes de ter que sair para ir para o trabalho. Então galera, eu vamos lá. O vídeo dele é esse daqui, bomba! Agora é oficial, Microsoft confirma que Xbox é um console falido. Então eu anotei um primeiro ponto aqui, o Xbox está por um fio, é uma falácia. Ele fala que o Xbox está por um fio. Essa falácia, ela já é bem antiga, o pessoal já, assim, usa ela há muito tempo, falando que a Microsoft vai fechar a divisão Xbox e tal, não sei o que. A única vez que a Microsoft realmente pensou que o Xbox ia ser cortado, ia ser um projeto cortado, foi na época do lançamento do Xbox One, por causa da falha daquele antigo presidente da divisão Xbox, que vocês sabem bem quem é, não vou ficar aqui citando nomes, antes da entrada do nosso querido Phil Spencer, que veio a simplesmente mudar a cara da divisão Xbox e torná-la o sucesso que ela é hoje. Então, isso é uma falácia muito antiga já. O Xbox está saudabilíssimo financeiramente, até porque o Xbox, ele não é só o console. O Xbox é a parte de serviços, é a parte do Game Pass, é a parte dos jogos como serviços, é a parte dos royalties por download de jogo, e é a parte de ganho também por direitos de imagem, fora que também o merchandising da marca Xbox, inclusive até garrafas de água, comidinhas especiais, junções com outras marcas de bebida, essas coisas, como Burger King, KFC, entre outras, e outras marcas aí de chiclis, outras coisas todas que tem a marca Xbox, também rende muito dinheiro, mas é lógico, a maior receita de todas, o nosso belo e querido Game Pass. Então, assim, a Microsoft em sua divisão Xbox está saudabilíssima financeiramente, e prova disso é que se você olhar lá na Nasdaq, a divisão Xbox em si é maior do que a Sony inteira, não só a Sony Playstation, a Sony inteira, só a divisão Xbox. Inclusive, ela, na Nasdaq, se você for ver lá, ela está figurando, se eu não me engano, no 83º lugar, e a Sony não figura nem entre as seis primeiras empresas de tecnologia da Nasdaq. Então, a falácia é assim, isso que o Game Sir Regra falou, nada mais passa de falácia, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz aqui que os relatórios da Microsoft são maquiados. Os relatórios de ganho da Microsoft são maquiados? Eu gostaria que ele provasse isso, judicialmente falando, e ele ganhasse esse dinheiro com a investigação dele, lá e entregasse ao pessoal da Commonwealth nos Estados Unidos, porque toda empresa, toda empresa que abre um mercado, ou seja, ela é por ações, igual a Microsoft é, que tem um mercado aberto, ela está na Nasdaq, ela é por ações, se ela mentir sobre os seus lucros, ou também sobre as suas dívidas, e o pessoal do fisco, da fiscalia do Commonwealth, eles descobrirem isso, a multa é gigantesca e ainda dá prisão, tanto para o Satya Nadella, e quanto também para o Phil Spencer, que é aí o chefe da divisão Xbox. Então, eu não sei de onde ele tirou, que os números são maquiados, só sei de uma coisa, as ações do Xbox estão subindo sempre, estão aí sempre em alta, da Microsoft também, e a Microsoft, ela está aí às verges de ultrapassar, inclusive, a Apple Computadoras, que é a primeira empresa no mundo, na área de tecnologia em valor financeiro. Aí ele fala aqui depois, que os dados não estão corretos. O Gamer Sem Regras, ele tirou a carteirinha dele de Auditor Fiscal da Commonwealth, quando? Gamer Sem Regras, você pode nos mostrar as suas qualificações, tanto como contador, ou como também investigador da parte financeira? Eu não sei se você sabe, mas assim, recentemente, a Microsoft, por sua divisão Xbox, acabou de comprar a Zenimax, e passou por um escrutínio, ou seja, se você não entendeu o que é escrutínio, uma análise muito completa e muito detalhada, com vários investigadores, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, para verificar a sua saúde financeira, e se também não formaria monopólio à aquisição, tanto da Betesda, Zenimax, e de todos os outros estúdios do conglomerado. Então, os dados da Microsoft não só estão corretos, como estão recentemente auditados. De onde você tirou essa informação, eu gostaria muito de saber, e gostaria muito que você tivesse a hombridade e a coragem, como homem, de responder a esse meu vídeo aqui, sem nenhum tipo de xingamento, ou nenhum tipo de baixaria. Só falar no homem pra homem, tete a tete aqui, porque eu estou batendo você ponto a ponto, e convido as pessoas a assistirem, inclusive, o vídeo dele, para ver se eu deixei de falar alguma coisa. 4, ele fala aqui que chocou a comunidade de videogame, que o Xbox não dá lucro em venda de consoles. Ele não dá lucro em venda de console. Olha, só se chocou somente a cabeça do Gamer Sem Regras, porque depois do PlayStation 3 e do Xbox 360, que foram as primeiras gerações que tiveram online, mídias digitais, essas coisas, o mercado de videogames mudou completamente, e nem a Sony, nem a Nintendo, nem a Xbox, recebem lucro por venda dos seus equipamentos. Os seus equipamentos nada mais são do que um chamariz para poder chamar a gente para ficar dentro do ecossistema, tanto do Xbox, quanto do PlayStation, quanto da Nintendo, quanto do Luna, quanto do Stadia, e qualquer outro videogame que possa vir a existir para o futuro. Este é o modelo de negócio, Gamer Sem Regras. Nenhuma empresa ganha lucro nessas vendas de console. Se você for ver um PC, se você for montar um PC igual um PlayStation 5, ou mesmo um Xbox, o preço é quase cinco vezes mais, quatro vezes mais, o preço de um Xbox, o preço de um PlayStation 5, ou às vezes duas, três vezes, dependendo se é um PC um pouquinho mais fraco. Mas por que isso? Porque essas empresas, elas compram os componentes, as peças, tudo, em grandes quantidades. 10 milhões de processadores, 10 milhões de placas-mães, 10 milhões de ventoinhas, então elas conseguem negociar preços. E negociando preços, elas conseguem subsidiar para o consumidor um console mais barato, que se você fosse montar sozinho, comprando por peças unitárias, você pagaria o dobro ou o triplo. é que a Microsoft e a Sony conseguem comprar 10 milhões de capinhas disso, 10 milhões de ventoinhas, 10 milhões de processadores AMD, 10 milhões de placas-mães, então tudo isso é negociado e negociável. Então só chocou a sua cabeça, a sua realidade. Inclusive é bom você dar uma checada aí para ver se está tudo bem aqui em cima, porque você está entendendo as coisas, talvez, do jeito que quer. E aí eu não sei se de repente é por falta de entendimento ou por mal-caratismo seu mesmo, né? Vamos lá. Ele distorce ao seu bel prazer aqui, um quinto ponto, o que a Lori Wright disse, e ele entende exatamente o que ele quer, porque ela, em quotes, disse, na venda de Xboxes, a Microsoft não ganha nada. E é verdade. A Microsoft, na venda do Xbox físico, não ganha nada. E que se não fosse a venda, os 30% de comissão dos, assim, dos third parties, não teria lucro do Microsoft, do Xbox. É verdade. Isso é verdade. Só que, isso é verdade para a Sony também. A Sony também não ganha nada, praticamente, ou não ganha realmente nada, pode ser que a Marga tem um certo prejuízo, na venda dos seus PlayStations, porque ela traz gente para o ecossistema. Só que, tanto o PlayStation, quanto o Xbox, eles não dependem da venda de consoles, pois eles têm os serviços. As mídias digitais, elas são vendidas a preço full, ou seja, 70 dólares no PlayStation, mas sem ter as mídias digitais, por exemplo, a parte de logística, sem ter a parte de gráfica, sem ter a parte de entrega, ou seja, todos esses dividendos que encareceria vender uma mídia física, em mídia digital, você desconta tudo e fica tudo como ganho, porque tudo que eles precisam é a hospedagem de um servidor, e os serviços de venda, estar pagando as suas devidas comissões, aí para a Bustercard, para a Visa, para a American Express, e outras coisas comerciais a mais, que deixaria esse vídeo com quase uma hora, se eu fosse explicar tudo da área comercial. Lembrando que eu trabalhei na Microsoft, na área de vendas de nuvens, na área comercial. Então, eu trabalhei na venda de Azure, de Office 365, de Windows 10, de licençamento por volume, ou seja, eu sei com treinamento como funciona aquilo tudo por dentro, de cabo a rabo, de frente a trás. Inclusive, se você quiser pesquisar, eu tenho certificações 70671, 70672, 70673, e também a de SQL Servers e de Windows Server, tá bom? SQL Server, ou SQL, que é para banco de dados, caso alguém não conheça, e também desenvolvo um pouco em Python, mas coisa bem pouca, não é nada profissional aí, tá? 6, né? Ele acha que isso de não ter o lucro com a venda de consoles é algum tipo de segredo, ele só pode ser maluco, isso não é segredo para ninguém, ele está entendendo do jeito que quer, nenhuma empresa ganha esses lucros aí, ganha, por exemplo, o Xbox, ganha, assim, nas eternas assinaturas entrando dinheiro no Game Pass, o Game Pass, ele se autossustenta, porque para todo mês, para todo semestre, para todo anual, sempre tem gente aí pagando, inclusive, tem até um que vocês não veem, que é uma SKU especial, por exemplo, para promoções, que as rádios compram, marcas de chiclete, marcas de comida, compram umas SKUs de uma semana, ou seja, uma semaninha de Game Pass, também existe, através de promoções, você ganha de promoções, tal, que a Microsoft vende só para empresas, para poder doar, para os seus usuários, então, assim, a Microsoft sempre ganha dinheiro por semana, mês, semestre, e ano, de assinaturas de Game Pass, e da Live Gold, também, e ainda assim, a Microsoft até tirou a obrigatoriedade da Live Gold, para jogar os jogos free-to-play, como esse, por exemplo, esse Fortnite da vida aí, né, então, é, é lógico, não é, não é modelo, não é segredo esse tipo de modelo, é que realmente, aqui, o Gamer Sem Regras, ele demonstra que não tem conhecimento do modelo de negócios, né, aí tem aqui o set, que o Game Pass é sim, o maior budget da empresa, tá, da divisão Xbox, parece que, se eu não me engano, 72% de tudo que, o Xbox fatura, é através, do Game Pass, inclusive, essas empresas, third parties, também pagam royalties, para a Microsoft, para deixarem os serviços lá, direitos de imagem, outras coisas todas, e a Microsoft, também, paga royalties, para eles, também, por download, direitos de imagem, essas coisas todas, e todo mundo ganha, a sua comissão, e sai ganhando, não é à toa, que cada vez mais, as empresas, querem mais e mais, investirem, em deixar os seus jogos, dentro do ecossistema, do Game Pass, e oito, ele fala, que existe ainda, muito mais, que tem provas, ainda mais cabais, de que, a divisão Xbox, está acabando, então, eu quero que ele, mostre, essas provas, eu desafio, a ele, que mostre, essas provas, aí, o Gamer Sem Regras, que ele, mostra, essas provas, eu ia falar, Drake sincero, ó, desculpe, ao Gamer Sem Regras, que mostra, essas provas, porque, se ele tivesse, ele não teria, feito um vídeo, tão fácil, de ser, refutado, acabou, aí, acabaram, aí, os oito pontos, agora, eu fico esperando, a resposta dele, tá, na parte técnica, aí, se ele tiver provas, essas coisas todas, eu quero, que ele traga, ah, os pareceres técnicos, e de onde, ele tem, aí, as certificações, dele, para poder, retirar, essas conclusões, de que, números são maquiados, e outras coisas mais, ah, esse foi o meu vídeo, se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever, no meu canal, e ativarem o sininho, de notificações, agradeço, pelo seu tempo, a sua audiência, e a sua paciência, e até o próximo vídeo, Elias, out.